Olá, galera! Vamos falar um pouquinho mais sobre regras de sinais da divisão ou multiplicação dos números inteiros. Então, o que acontece aqui, gente? A áudio nos ensina, quando nós temos uma divisão ou uma multiplicação, nós temos que seguir algumas determinadas regras. Então, quando eu tenho positivo dividido ou multiplicado por positivo, eu vou ter um resultado positivo. Quando eu tiver positivo por negativo, eu vou ter um resultado negativo. Quando eu tiver negativo por positivo, eu também terei um resultado negativo. Quando eu tiver negativo por negativo, eu vou ter um resultado positivo. Ah Rogério, mas eu não consigo gravar isso aqui, é muito difícil Positivo vezes positivo igual positivo Se eu tenho aqui positivo vezes negativo igual negativo Se eu tenho aqui negativo vezes positivo igual negativo Se eu tenho negativo vezes negativo igual a positivo Então essa tabela aqui aparece de várias formas Eu reuni algumas formas, alguns formatos Para a gente estar tentando memorizar essa regra aqui que é muito importante A maioria dos erros acontecem por conta de erros de sinais Alguns alunos dizem, professor errei só pelo sinal Nós erramos muita coisa Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui Se o número era menos 3 e o aluno colocou 3 Vamos ver quanto que o aluno errou Será que ele errou só o sinal? Vamos ver Se eu tiver uma régua aqui, régua numerada Eu tiver as unidades, eu tenho 0 Para cá eu tenho os números positivos 1, 2, 3 Para cá eu tenho os números negativos Menos 1, menos 2, menos 3 Então eu tenho essa régua numerada aqui E eu vou ver quantas unidades eu errei Ah, eu errei só o sinal? Não, você não errou só o sinal Olha a diferença Menos 3 para 3 Olha a diferença Essa quantidade de unidades que você errou 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades Então você não errou apenas o sinal Então isso aqui é apenas um exemplo de como é importante o sinal Manter o sinal correto Então eu reuni algumas maneiras, algumas técnicas Para a gente tentar relembrar Para a gente tentar lembrar Essa regrinha para a gente não se perder Tudo bem? Vamos a elas Vou ter a tabelinha aqui para a gente ter uma referência Em nossas pesquisas nós vimos que Na década de 50, 60 Júlio César de Melo e Souza Que assinava com o pseudônimo de Malbataan Então ele acreditava que quando você ganhava alguma coisa Você colocava o sinal de ganhar Quando você ganhava alguma coisa Se você ganhava uma virtude A virtude representava algo positivo E quando você também podia perder E quando você perdia Você podia perder uma virtude Ou você poderia perder um vício Se você perdesse um vício O vício era algo negativo Então ele criou um sisteminha para explicar assim Quando você ganha, que é positivo Virtude, que também é positivo Você agrada a Deus Então você ganha um ponto com Deus Você ganha pontos Então você está agradando a Deus Você tem um valor positivo Agora quando você ganha um vício Você desagrada a Deus Então você tem um ponto negativo com Deus Quando você perde uma virtude Você também desagrada a Deus Então você tem ponto negativo Agora quando você perde um vício Que você perde algo negativo Que o vício é negativo Então isso agrada a Deus Então você ganha um ponto com Deus Essa é a maneira que Malbataan O Júlio César de Melo e Sousa Encontrou para explicar Essa regra de sinais Ou para memorizar a regra de sinais Que no fundo é Positivo vezes positivo Igual a positivo Positivo vezes negativo Igual a negativo Negativo vezes positivo Igual a negativo Negativo vezes negativo Igual a positivo Então você tem a operação de divisão Ou multiplicação O resultado é o mesmo Tranquilos? Vamos para o próximo exemplo A maneira mais lúdica Mais tranquila Que eu achei de explicar hoje Hoje fica mais fácil Para a gente estar explicando É usando uma linguagem Que todos conhecem O like Então se eu dou um like Numa coisa que você dá um like Like vezes like É igual a like A gente concorda nisso Então se eu concordo Com alguma coisa Que você concorda Nós dois concordamos Então o resultado é um like A gente concorda um com o outro Se eu discordo De uma coisa Que você também discorda Legal Então nós dois concordamos juntos Nós temos um like Nós juntamos nossa força Para o quê? Para um like Mas se eu dou um like Numa coisa que você Dá um dislike Que você não concorda Então nós dois Não concordamos E se você dá um dislike Numa coisa que eu concordo Então nós dois Não concordamos Então like Que representa positivo Vezes like É igual a positivo Menos Vezes menos Ou dislike Vezes dislike Igual a like Like Vezes dislike Igual a dislike Dislike Vezes like É igual a like Tranquilo gente Facinho Então é like Vezes like Like Positivo Vezes positivo Positivo Dislike Vezes dislike Like Negativo Vezes negativo Positivo Eu tenho aqui Like Que é positivo Vezes dislike Que é negativo Então nós temos Dislike Então like Vezes dislike Dislike Eu tenho um dislike Se você tem um dislike Vezes o meu like Negativo Vezes positivo Vezes positivo É igual a dislike O amigo Do meu inimigo Também é meu inimigo Então é negativo O inimigo Do meu amigo É meu inimigo Ele é inimigo Do meu amigo Então eu também não gosto dele Eu vou ser inimigo dele É negativo Agora o inimigo Do meu inimigo É meu amigo Porque se ele não gosta Do meu inimigo Então eu posso ser amigo Desse cara Então é positivo Então eu tenho aqui Amigo Amigo vezes amigo 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 vezes inimigo 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 vezes amigo Inimigo Inimigo vezes inimigo Amigo Então eu tenho No fundo Na divisão Ou na multiplicação Eu tenho lá Mais por mais Mais por menos 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 por mais Menos Menos por menos Mais Então tranquilo gente Mais uma maneira De a gente tentar Memorizar Vamos para o próximo Então aqui Outra maneira Tranquila De a gente Memorizar Que eu tenho Sinais iguais Positivo Sinais diferentes Negativo Eu estou usando aqui A multiplicação Mas poderia ser A divisão Então temos aqui Sinais iguais Positivo Vezes positivo Positivo Sinais iguais Negativo Vezes negativo Igual Positivo Sinais diferentes Eu tenho Positivo Vezes negativo Negativo Sinais diferentes Positivo Vezes negativo Igual a Negativo Sinais iguais Positivo Sinais diferentes Negativo É uma outra maneira De a gente Memorizar Essa regrinha De sinais De divisão E multiplicação Vamos para o próximo Hoje é muito tranquilo Algumas turmas Que tem mais idade O pessoal pensando Em namorar Pensando em formar Casal Então eles sempre Digam Que está chipando Um chipa o outro O que acontece Então eu posso criar Alguma coisa assim Nesse sentido Se eu colocar Se são meus amigos Se ele é meu amigo E ela é minha amiga Eu chipo os dois Que eu quero a felicidade Dos dois Se ele é meu inimigo E se ela é minha inimiga Eu chipo os dois também Que eu quero que os dois Sejam felizes juntos Em outro lugar Que eles se merecem Eu não gosto nem de um Nem do outro Eles podem ficar juntos Desde que fiquem Distante de mim Então eu chipo esses dois também Agora se eu tenho um amigo Com um inimigo Eu não vou chipar Eu não quero esses dois juntos Eu não quero que o meu amigo Sofra com o meu inimigo Então eu não chipo Então é negativo Agora meu inimigo Com o meu amigo Eu também não chipo É meu inimigo Eu não quero que meu amigo Chip Não quero que ele forme Um casal com ele Então eu não chipo Não fica junto Então eu tenho Meus amigos São iguais Eu chipo Meus inimigos Que são iguais também Os dois são meus inimigos Eu chipo também Agora amigo com inimigo Eu não chipo Inimigo com amigo Eu também não chipo Não forma casal Próximo exemplo Esse exemplo é para a gente Ter uma visão prática De uma operação De menos vezes menos Que é tranquilo Depois de você ter passado Todas as outras formas Você pode utilizar essa aqui Que é bem legal Para a gente entender Como que funciona O processo de multiplicação De números negativos Então aqui é tranquilo Para a gente resolver Assim um problema De multiplicação Na prática Multiplicação de números negativos Que vai dar um valor positivo Vocês vão ver que é bem legal Essa maneira de explicar também Vamos imaginar Que um patrão Ele contrate Um funcionário Pagando O patrão O patrão vai pagar Dez reais Por hora Ele vai pagar Dez reais Por hora De um trabalho E esse trabalho Ele vai demorar Quatro horas Vamos dar um exemplo Que ele demore Quatro horas Para ser realizado Legal Então o que acontece O patrão Ele perde Dez reais por hora E o funcionário Que vai realizar Esse trabalho Ele vai perder Ele vai vender As suas quatro horas De vida Realizando um trabalho Então ele perde Quatro horas E o patrão Por sua vez Ele perde Dez reais Por cada hora Que esse funcionário Trabalhar Tranquilo Mas por outro lado A gente pode pensar O seguinte Que o patrão Está ganhando Quatro horas Em sua vida Para fazer Alguma outra coisa Cuidar de outro negócio Ou para descansar Ou para passear Ele ganha Quatro horas Para alguma coisa E por outro lado O funcionário Ele ganha dez reais Por cada hora Que ele trabalhar Então ele está ganhando O patrão Está ganhando Quatro horas E o funcionário Ganha dez reais Por hora Veja que aqui Um perde E o outro perde Sinais iguais E aqui Um ganha E o outro Também ganha Sinais iguais Olha que legal Então vamos imaginar O seguinte Se a gente levar Em consideração Isso Essa tabelinha O funcionário No final Das contas O que ele faz Ele trabalha Quatro horas Multiplica Esses dez reais Que ele ganhou Então ele vai ter Um valor De quarenta reais Positivo Ele vai ganhar Quarenta reais Então é uma maneira De a gente pensar De como que a gente Trabalha Essa conta Ou negativo Dividido por negativo É igual a positivo Positivo Dividido por positivo É igual a positivo Positivo Dividido por negativo É igual a negativo Negativo Dividido por positivo É igual a negativo Tranquilos Tranquilos Então nós temos Essa regrinha de sinal Que fica muito fácil Para a gente entender Que quando eu tenho Um valor positivo Dividido ou multiplicado Por outro valor positivo Eu tenho um valor positivo Quando eu tenho um valor positivo Dividido ou multiplicado Por um valor negativo Eu tenho um valor negativo Quando eu tenho Um valor negativo Dividido ou multiplicado Por um valor positivo Eu tenho um valor negativo Quando eu tenho um valor negativo Multiplicado ou dividido Por um valor negativo Eu tenho um valor positivo Tudo bem galera? Espero que tenham gostado são várias maneiras de explicar e ainda existem as paródias para vocês tentarem memorizar, para a gente ter um bom desempenho na avaliação. Então são várias maneiras de explicar o mesmo conteúdo, espero que vocês tenham entendido, reveja o vídeo quantas vezes for necessário e tente se adaptar a uma dessas maneiras ou crie uma maneira sua própria de entender essa forma, essa regra que vai ser muito útil para você na sua vida. Um abração, até mais! Um abração, até mais!